Pode entrar, Tati Sindel! Cadê você, Tati? Aê, venha, venha! Ai, que linda! Gente, mas ela é muito gata! São seus olhos. Boa noite! Boa noite, gente! Tudo bem, Tati? Tudo, tudo ótimo. Melhor agora. Melhor agora. Aê, lindona. Tati Sindel aqui. Tati esteve um tempo atrás aqui, mas não entrou no ar, teve, né? É, já ia querer arrumar um barraco com vocês, né? Por quê? Por que você gosta tanto de barraco, Tati? Não sei, tá no sangue da barraqueira. Carioca. Carioca da gema. Não, mas você lembra que eu ia arrumar mesmo um barraco, foi? Você ia arrumar? O que foi? Por que você ia arrumar? Não, não ia arrumar não, porque vocês são legais pra caramba. É, não. Por que foi assim? A Tati, o que aconteceu, gente? A gente teve que fazer uma parada emergencial aqui nos nossos estúdios de transmissão da internet. E ficamos só na rádio durante umas três semanas pra poder mudar um monte de coisa técnica aqui. E alguns artistas estavam marcados pra vir, mas a gente nem sabia que ia parar aqui. Aí parou, e a Tati ficou toda brava, ficou brava. Já queria sair na capoeira, já. Nossa! Estendei! Estendei! Criou um problema, falou assim, porra, meu, eu me maquiei toda. Cara, agora vocês vão ter que pagar minha maquiagem. Vocês vão ter que pagar minha maquiagem. Eu falei, o que que é? A menina quer que vocês paguem a maquiagem, quer pagar a maquiagem. Tanto é que eu trouxe pra você uma maquiagem. Ai, gente, arrasou! Da Miss Lery. A Miss Lery. Gente, essa aqui é uma maquiagem vegana. Muito legal, é produtos veganos. Dá uma olhada aqui pra você. Que tudo, gente! De presente. Viu? Funcionou, ganhou uma banca. Ela falou, vocês têm que pagar minha maquiagem. Eu só não entendi que na saída da rádio tinha uma vela acesa. Tinha uma vela? Ali no cantinho, né? É, eu falei que tinha bem isso, velho. Ali no cantinho. Não, mentira. Ó, o reboco aqui é caro, né? É uma maquiagem bem legal, é vegana. Uma maquiagem bonitinha. Tem... Água micelar. Isso. Ai, é tudo. É tudo, gente. Tem aí maquiagem. Olha lá. Aí... A pomba gira. Isso. Aquele vermelhão. É da menina, é. É da moça. Aí, ó. Tudo maquiagem vegana, ó. Tudo... Gente, olha, vegana. O kitzinho dela. É o kit... Tati. E não funcionou, né? Funcionou. Você tá bem, Tati? Eu pedi a maquiagem. Tô ótima. Olha, pessoal, você que tá acompanhando no YouTube, entra agora. Se você não estiver, entra no YouTube, porque vocês vão ver esta mulher maravilhosa que é a Tati. Tati, você... Que corpo bonito que você tem, mulher. Tudo montado. É montado mesmo? Sim. Você é de onde, Tati? Que lugar do Rio? Eu nasci na Paraíba. Ah, você é paraibana? Não, nasci só. Mas fui criada do Rio. Nasci só. Ah, nasci. Veio ao mundo lá, mas depois, Rio. Rio. Ah, eu amo Paraíba. Não, eu também amo. João Pessoa, não? Mas assim, João Pessoa. João Pessoa é de JP? Olha que legal. Só que eu vim muito pequena, então, fui criada no Rio de Janeiro. Foi criada no Rio. Me sinto carioca, meu. Que lugar do Rio você foi criada? Eu fui criada na Baixada. Na Baixada, sim. Na parte... Zona Norte. Sim. Foi Jardim América, que eu nasci lá. Sim. E depois fui pro Recreio de Moderante. Você fala mesmo ou mesmo? Mesmo. Mesmo? Ih, virou zona sul, então. É. Virou zona sul. Você fala mesmo, que aí é dar uma quebrada, entendeu? Ah, não consigo, gente. Dar quebrada é mesmo. É mesmo. Não, eu falo mesmo. Mesmo é... Mesmo já é... Já é dinheiro. Já é. Copacabana, Botafogo e Pan... Não, 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 não. Já é Manoel Carmo. Não, 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 não. Exatamente, é. Aqui é subúrbio mesmo. Subúrbio mesmo. Aí, aí. Agora, se você é o mesmo modo, vai, né? Vai no modo. Vai um pouquinho. Porque é a comunidade. Se vocês quiserem ver que mulher gostosa, com todo respeito, você liga que fala isso, gostosa. Não, pode falar. Não é macho escroto, é admiração, tá? Porque, meu, homens que estão agora acompanhando a Metropolitana, entra no canal Chupim do YouTube pra ver essa gostosa... Igual cariocas. Igual cariocas. Gostosa, gostosa mesmo. Gostosa que a Tati Sindel fazia zorra total. Lembra da Tati Sindel no zorra? Não lembro. É, bicho, mas com uma época. Temos tempo. Uma pergunta rápida. A gente vai pro canal Chupim do YouTube e depois retorna na rádio. Vai lá. Rapidinho? Rapidinho. Pode ser dele já? Gente. A gente espera pra falar dele depois. Vou deixar vocês curiosos. Eu vou tocar música aqui na Metropolitana. Mas espera um pouquinho, Eço. Ah, então eu espero. Henrique e Juliano, vamos ouvir. Eu espero. Eu vou tomar uma bebidinha. A gente vai... Eu tô com medo. O Tutu. O Tutu disse que eu queria... Eu não! Toda pessoa que vem aqui depois que vai embora arruma confusão com Deus e o Mano. É o inferno isso aí. Tutu, arrebenta. Eu sou bonzinho. Não, eu só quero falar do Gabigol. Uf. É só isso. É, poxa. Tudo bem falar do... Podemos falar do Gabigol? Claro. Então, primeiro eu quero saber onde tudo começou, essa história com o Gabigol. Vocês se conheciam, vocês se conheceram, como que foi esse momento entre vocês? Nós nos conhecemos numa festa, né, do Flamengo. E, assim, a gente não tinha amizade, não. Não tinha? Não. Só aquele momento. Bateu o olho? É. Eita, peste. Catracou? Naquele dia mesmo. Foi. E é? Ah, foi assim, pegação de balada, digamos. Não, mais ou menos. Sexo? Sim. Não, porque assim, amiga, vamos lá. Vamos lá. Você falou do instrumento, da questão ali de que ele fez uma questão do aumento peniano, que ia aumentar, que não aumentou, aquela coisa toda que teve esse burburinho. Eu não falei isso. Não. Da história de que deve ter melhorado. É, falei, falei. Né? Sim. Aí, todo mundo ficou pensando, se melhorou, é porque a coisa não era daquelas. Não era legal. Não era tão interessante quanto todo mundo imagina que é. Porque, afinal, o jogador tem aquela coisa do movimento, o tecido, né, da roupa que é levinha. Todo mundo repara. E ele é bonitão. Da performance, né? Da performance. É, mas também tem a saqueira que gruda tudo e fica ali… Marromeno, né? É, ficou marromeno. O que eu pergunto, amiga, nesse sentido, é… Você ficou tão… Você ficou decepcionada? Tipo, quando você viu? Rolou uma decepção? Ai, fiquei arrasada, gente. Ai, real! Eu vou ser sincero. Eu também espero… Eu acho que eu ficaria… Ai, achava que ele ia me tudo e… É? Mas foi assim… Foi… Da hora que você falou, meu Deus, o que é isso? Ah, é, foi uma decepção, né? Porque, assim, ele é um rapaz bonito, talentoso, né? Ele é fortinho, né? Todo… É, muito bonito. É. Mas… Mas, assim… Arroz com feijão. Mas um arroz temperado e um feijão bom? É, tempero mediano. Eu quero ser mais claro aqui, Tuto. Você me desculpa. Por favor. Ele é mal de cama ou ele é mal de pipi? Mal de cama. Mal de cama? Sim. Tem… O documento é… É normal. É normal. Sim. Só que ele não vai… Ah, é normal. É muito básico. Também não vou aqui xoxar o homem. Ah, o cara é broxa, o cara é ruim. Não. Ele não me surpreendeu, entendeu? A gente espera, assim, pô, o jogador, aquele cara… Eu também, eu esperaria. Você achava que ele ia fazer uma bolinha com você? Ah, sei lá, joga uma embaixadinha. Uma embaixadinha. Ele achou que ele corria o campo todo. Aham. E ele só vai até a zaga. Boa, Bartô. Aí que tá o detalhe. Ela falou, esse menino corre de gol a gol. Aham. Vai, corre, vai, corre, vai, corre, vai, volta. Não pede água. Mas ele veio até o meio do campo e fez assim, ó. Pera aí. É. Não, pera. E voltou. Voltou e ficou na zaga. E ela ficou, gente, ele não vai atacar, não? É isso? Exatamente. Mais ou menos isso. Sabe que eu… Não, 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 assim, não foi, assim, eu criei muita expectativa. Nossa, aquele cara, mas não foi nada disso, entendeu? Pelo atleta, né? Isso, por ser atleta, pela performance. Ela só queria mais tempo. É, mas assim, a vida dele também é muito atordoada, né? E quando ele saiu com você, ele ainda estava com a irmã do Neymar? Sim. Como é que é? Sim. É? É. E você sabia ou não? Olha, na mídia apareceu que eles não estavam mais juntos. Ah, tá. O que estava sendo ventilado é que eles não estavam juntos. Mas na verdade, eles nunca se largaram, né? A verdade é essa. É, eles ficam nesse vai e vem, né? Isso, nos bastidores. Tem mesmo esse… E eles estavam juntos. Termina a volta, termina a volta. Eles estavam juntos. Você, quando cheirou a barriga, o peito dele, você sentiu… Ele é cheiroso. Posso perguntar, doutor? Fala de mal. Você, quando cheirou a barriga dele, o peito, você sentiu um cheirinho da irmã do Neymar? Poxa, quem dera, né? Porque eu daria um peguinho na Rafa. Daria? Eu pegaria. Acho que ela é melhor do que ele. Manuco de Deus. Ela joga bola melhor que ele? Eu acho que sim. É mesmo? Ah, ela é linda demais, né? Ela é. Só tá um pouquinho fora de forma, mas normal. Ah, não. Mas é bem… Mas ela é linda. Isso é o ângulo. Não, que ângulo o quê? É luz. Não é ângulo nada. Tava feia mesmo no carnaval? Não, ela é linda, mas tá acima do peso. É? Sim. Tá precisando dar uma… Treinada. Tá precisando de um personal. Ah, mas quem tem dinheiro, na hora fica bonito. Ah, mas não. Mas assim, tem que manter. Não adianta você… Aí faz um procedimento, faz uma academia só no período do carnaval. Depois relaxa. Aí fica aquela sanfona e não fica legal. É, tem que manter. Ainda mais ela que é da mídia, né? Mas ela é lindíssima. Nossa senhora, eu tô… Rolarinho, então. Eu pegaria fácil. É peste. É mesmo? Você pega muita mulher? Assim, já pegou muita mulher conhecida? Já, peguei já. Já? Por exemplo… Não posso expor. Uma dica. Sem expor o nome, pra não ter processo. Uma dica. Uma comediante. É? Sim. Muito engraçada essa comediante. Muito engraçada e meio forçada também. Ixi. Eu tô com três parpite aqui. Nossa, já tô… Vamos rolar uma roleta aqui? Meio forçadinha. Começa com S? Eu não vou falar, gente. Começa com T? Não, eu não vou falar nada. Chega. É mesmo? Eu tô com três nomes, né? Cadê, rapaz? É. É. Ninguém diz nada. Tutu. A Samanta, vocês tiveram uma situação no Zorra, né? Que foi a treta ali. Detesta? O que aconteceu, de fato, entre você e a Samanta? Queria que eu tome mais um processo? Não, amiga. Mas assim, pra explicar mesmo. É, porque assim, eu fiz o comentário, né? Que nos bastidores ela… Que ela era soberba com as pessoas, que ela tratava as pessoas, assim, de uma forma meio indelicada. Sim. E ela foi, me processou, dizendo que eu tinha destruído a imagem dela no Brasil. Eita! Que loucura! É. E esse processo já concluiu, já encerrou? Concluiu, porque assim, o meu advogado, ele fez um acordo com o Ministério Público. Sim. É, alegando que assim, é, eu, assim, foi uma, foi uma expressão minha, né? Eu falei, então, assim, uma opinião, assim, se for também, imagina, se for processar todo mundo que fala. E aí, eu consegui pagar uma pena pra moradores de rua, pra poder parar. Na verdade, eu não fiz acordo com o advogado dela, eu fiz com o Ministério Público. Sim, sim. Porque assim, ela queria que eu fixasse um vídeo, durante dois anos, pedindo desculpa, uma retratação do meu Instagram. Dois anos? Dois anos? Desculpa, 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 desculpa. Nossa, nem o cara que eu devo no bar, me peguei. Mas é, ela pediu, ainda pediu que eu, além desse vídeo de retratação, ela pediu pra eu poder pagar, também, pra uma instituição de caridade, dois salários mínimos, durante um ano. Caramba, meu. Só porque você falou que ela achava. Ah, se ela quer ajudar os outros, manda ela pagar, né? Ah, tem que pagar, se ela quer ajudar. Quer fazer caridade com o meu, pô. Faça com o seu, né? Faça com o seu, pô. Que ideia. Sensacional. Sensacional. Quer encher barriga de criança, a senhora paga. Mas se ela quer ajudar todas as pessoas, né? Não é? Fez uma questão de processar. Sensacional. Pra poder pedir dinheiro pra ajudar as pessoas, assim. Ela ajude, né? É, é isso. Ai, caramba. Essa é a Tati Sindel, cara. Já, já. Ô, Tati, a gente vai voltar na rádio e só deixa eu dar um recado rapidamente aqui. Espera um pouquinho. Atenção. E, voltamos? Voltamos. Claro que voltamos. Gente, eu vou dar um recado aqui. Hoje tem a Tati Sindel aqui. Participou do Zorra Total. Tati poderia ir pra Fazenda, né? Ah, meu. Seria sensacional. Seria ótimo. Ela arrumando confusão. Ô, Tati, eu vou dar um recado e eu vou pro break. Quando eu for pro break, você topa levantar, só dar uma rodadinha pro pessoal ver o seu look de hoje? Com certeza. Topo tudo. Tá bem gostoso. Tá bonita. Oi? Tô gostosa. Você falou topo o quê? Topo tudo. É? Sim. É tudo? É, com certeza. Tudo, tudo, tudo. Bilhato, bumbolinho, tênis de mesa, raquete. Não, isso aí não. Você sabe qual é a proteção perfeita para o seu carro? Me conta. É a ProAuto, gente. O prazo de indenização é de 32 dias e está descrito e garantido no regulamento. Tem pegadinha? Não. Não, na ProAuto não. Sem pegadinhas, sem parcelamento. Além disso, só a ProAuto garante o reparo com peças originais e genuínas para veículos com até 10 anos de uso. Ou seja, você tá com o seguro ProAuto, bateu o seu carro, ele tem até 10 anos de uso, você tem peças originais no conserto do seu carro. Olha que facilidade. Não são todos os seguros que fazem isso, você nem fica sabendo, tá bom? Proteção completa e personalizada, sem perfil de condutor, quem compara, não tem dúvidas, é ProAuto, gente. Chegou para arrebentar as outras seguradoras. ProAuto. Acesse ProAuto.org.br. Não é com, é org, tá? Então é ProAuto.org.br. Saiba mais. Qual é a seguradora, Bartô? ProAuto! ProAuto, gente! Vou convidar você para entrar no canal Chupim do YouTube agora, porque eu vou levantar com essa mulher para dar uma rodadinha. Você que é homem, marmanjo, barbudo, você que tem pelos pelo corpo, você que agora está com a testosterona. Em alta. Seu braço está pulsando agora, nesse momento. Eu vou convidar você para entrar no canal Chupim do YouTube, porque eu vou pedir para a Tati Cidel levantar e dar uma rodadinha para vocês verem essa mulher que veio hoje aqui, tá bom? Atenção, você é homem. Se você não gosta da coisa, não entra. Se você é mulher e quer se também conhecer uma mulher bem gostosa, sem ser o sentido macho escroto, gostosa no sentido de elogiar a mulher, entra aí e canal Chupim do YouTube, tá bom? A gente vai para o break e eu já vou, durante o break, levantar com ela e ela vai dar uma rodadinha. A gente volta já já. E estamos no canal Chupim do YouTube. Qual câmera? Me coordena aqui, gente. Como que faz? Essa aqui é melhor, às vezes. Qual câmera? Ela vai até onde eu estou? É melhor? Daí, onde ela está? Gente, olha que que é isso. Estou dando brilho, né? Que que... Que que isso tá... Nossa, mas que bumbum. Quanto você tem de bunda? Ai, tem hora que está 111, tem hora que está 103. Tem fita métrica, produção? Ah, não. Não começa, não. Não tem fita métrica? Eu conheço essa fase aí. O quê? Eu achei malandro feliz, só paguei vergonha lá. Deu mais? Não, porque eu tinha 103, ele mediu, deu 111. Por isso que eu nem falo. Ah, mas é uma bela, uma bela caixa, hein? Nossa senhora. É bonita. E aí, gente, o que vocês acharam? Comenta aí no chat, tá bom? No canal Chupim do YouTube, comenta aí o que vocês acharam. Eu não vou me arrasar, não, é pra comentar. E peito? Quanto você tem de peito? Eu tenho 400ml. 400ml. É pequeno, né? É. Tem uma tatuagem de um ursinho aqui, né? Tenho. Eu nem encosto a mão, porque hoje em dia não pode nem encostar, porque dá merda isso. Vira só um pouquinho a tatuagem, dá pra pegar nessa câmera ou nessa? Aí, aí, isso, aí, pegou bem. Tem outra? Caramba! Deixa eu ver? O que que é essa tatuagem? Deixa eu ver a flor? Deixa eu ver? Levanta mais, mais um pouquinho só. Tá bom, vai lá. Pra ver a flor, pra ver... Eu não vou querer ver o gai da flor. Que isso, hein, Bartô? Viu? É um gozeral. Olha os comentários aqui, ó. Nossa senhora, imagine... Olha! Imagine meus peitos aí. Sabe quem tá falando isso? Quem? Flávia Costa de Oliveira. Só se joga, gata. Olha! Você é muito elogiada pela mulherada? Mais pela mulherada do que pelos homens. Verdade! Sim, tem um público de mulheres muito grande atrás de mim. Olha! Não sei, eu devo ter uma cara de sapatão. Não, não tem não, cara. Você tem... Pois é, muita mulher. Muita. Você tem... Eu acho legal. É legal, claro que é. É muito legal. A gente tá abrindo, né? Moleque. Moleque, com certeza. Olha, lindíssima. Nossa, um monte de elogio aqui pra você. Ai, obrigada, gente. Nossa. Caramba. Galera. Nossa, mas essa Flávia aqui, ela se apaixonou por você. Cristiano Batista. Bonita caixa, bebê. Quase bati o carro, direto do Japão. O cara tá no Japão. E agora é de manhã, hein? O cara tá no Japão, dirigindo. Olha o estado. Tem uma flor na frente também, tá? Tem uma flor na frente? Tem, uma flor de lótus. Dá pra ver um pedacinho? Não. Não tem um pedacinho? Não tem. Compromete? Compromete. E vai aparecer a... O galho. A priquita toda. É nada. Mas nem de calcinha, então, daria pra ver, digamos. Tipo, é uma intimidade mesmo. Você tem uma infância? Não tenho. Por quê? Ai, eu acho que tá todo mundo ficando pelado, tá ficando sem graça já. Não. Vai que é bom. Não, não. É uma grana. É um dedeirinho bom. E sabe a de priquita nova, a de priquita velha. Ninguém quer ver? Deixa no meu oculto, que é melhor. Ah, esse negócio... Não, não curto, não. Nessa vibe. Eu não acho legal. Mas não precisa mostrar tabaco. Não, ela não gosta, Roberto. Não, esse negócio não funciona. Tem que botar a tabaca. A tabaca? É lógico. Porque no início, o pessoal tá vendo ali você sensualizando. É. Daqui a pouco o povo fica... É, pera, pera. Quer a tabaca? É, senão não vai dar dinheiro. Não, mas... Ah, não. Mas aí tem que mostrar tabaca. É, tem que mostrar. Ah, tem que mostrar tabaca. Tabaca, raviola. Quando fala tabaca, eu lembro da... Simária. Simária. É Simária. Simária. Ai, não dá, não dá, não. Tutu, capricha. Eu quero saber se você tem alguém além do Gabigol, da lista de jogadores que você já se envolveu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu posso falar? Ai, meu Deus. Pode sim. Eu posso falar com o microfone. Algum você pode. Não posso falar. Teve um que veio aqui já, no Chupim. Mentira, como é que tu sabe? Tem um que veio no Chupim, que ele é um loirinho. Quando ele chama, produção? Clevinho. Ah, mas ele não joga bola, não. Não, não. Mas é famoso. Esse aí morreu junto com a mulher. O amor com o farofa. É, meu. Mas você pegou. Eu? É. Olha pra minha cara. O Clevinho. Eu guardo homem com performance, meu gato. Você não pegou o Clevinho? Eu achei que você tinha pego. Não. Não pegou. Pegaria? Não. Tá morto com farofa. Esse aí tá vivendo só de luto. É, por que que ela tá com raiva dele assim? Porque pegou. Ah, eles estavam entrando nas páginas, falando que não ficou comigo. Eu não falei nada, pô. Calma, ele que foi causar? É, quis graça. Ah, é? E aí você ficou puta da vida. É, porque assim, ele me seguia, eu seguia ele. Entendeu? Um garoto fofinho, sabe? Vocês eram amigos? Não, a gente se conheceu no evento e tal. Mas, cara, legal pra caramba, eu não entendi. Mas eu acho que foi mesmo coisa de empresário, entendeu? Um empresário deu uma segurada, não sei o que, rola ali. Deve rolar alguma coisa, né? Um babado forte. Aí eu fui cancelada na vida dele. Mas não tem, não tem. Olha, eu quero dizer que ele é um cara muito legal, mas... Qual cara famoso que você tem vontade de pegar e, meu, você já imaginou um dia você saindo com esse cara e você fica toda... Você até chora por bar... Você até... Você chora... Você chora... Sai lágrima pra... Pinga lágrima de você quando você pensa nessa pessoa. Quem é a pessoa? Não tem ninguém em mente, né? Ah, não é possível. Não. Nenhum desejo de consumo, assim, de artista? Um homem ou uma mulher. Cara, é assim, um homem é muito visual, né? Eu não sou muito visual. O cara, às vezes, é feio pra caramba, mas é engraçado, me faz rir e já me ganha. Eu já fico doida, já fico louca por ele. É? É. Não precisa ser gato, gostoso, não. E mulher? Tem que ter pegado, ser engraçado. Mulher? É. A mulher tem que ser gostosa. E qual? Qual que você... Mulher quadrada não dá, não. Qual que você gostaria, assim, então? Mulher? É. Anitta. Anitta. Ah, eu acho ela bem gostosa. É mesmo? Você pegaria ela gostosa? Com certeza. E ela é bico. Ela surpreenderia você ou você surpreenderia ela? Na pegada? Eu acho que ela me surpreenderia, porque, assim, ela é do babado, né? É. Ela me segue no Twitter. Eu conheci a Anitta na época da Furacão 2000. É? Eu fui dançarina da Furacão, no programa da noite. É, com o Rômulo, com a toda a galera. Pô, que legal. É, eu conheci a Anitta nessa época. É, meu. Pegaria ela, linda demais. E não deu certo na época? Da Furacão? É. Não, mas eu fiquei como dançarina mesmo, porque eu também sou formada em balé e sou cantora, não tenho nem voz pra cantar. Eu tenho uma curiosidade. Por que que tu foi tomar a faixa da mina, velho? Deixa eu beber aquela cachaça. Não vou poder responder, peraí. Não vou olhar as palavras. Sai melhor, né? Então, porque aquele concurso ali é tudo ilusão, né? É, mesmo. O que que você tá bebendo aí? Vodka com suco. Olha, bicho. Por que que a gente não pode beber porra nenhuma? Então, nós estamos aqui numa água seca, que nem água tem mais. Olha que inferno. Olha que inferno, né? Não, tem um golinho que é pra não dizer que eu vou ficar com a garganta seca. Vou começar, vou começar também. Eu tô suando aqui. Vou começar a beber nesse programa. Olha quem me acessou pra mim, ele já tá preocupado. Mas conta, por que que você foi lá, subiu no palco, essa faixa é minha? Porque aquilo ali é tudo ilusão. As meninas entram nesse concurso pra promover a OnlyFans, fazer programa. Verdade é essa, que eu fui de gaiata, não sabia de nada, entendeu? Ali, 98% são meninas fichas. Mas eu não sabia, então não julgo, entendeu? Respeito, cada um trabalha, cada um dá a sua periqueta do jeito que quiser. É o seu trabalho. Só que assim, eu fui enganada, entendeu? Mas você achava que você era campeã? Não, claro que não. Não? Não, mas assim, tem que ser direito, né? Eu paguei a taxa da inscrição, que não foi barata. Na verdade, eles cobram 15 mil reais pra... 15 mil reais? 15 mil, sendo que pra mim foi cinco, porque eu divulguei nas minhas redes sociais o concurso. Aí o dono fez essa parceria, digamos, né? E só pra entrar? Só pra entrar. A roupa, passagens aéreas, pedaginaram, tudo por minha conta. Caramba! Aí depois eu, assim, eu fiquei pressionada, né? Depois nos bastidores, fiquei sabendo de muita coisa ali. E como eu já tenho, assim, essa postura um pouco agressiva... Ai, eu rezo sempre pra Deus pra me acalmar. E eu não me controlei. Na verdade, a intenção não foi nem tirar a faixa da menina. Tanto que ela não foi a campeã. A menina que eu tirei. A verdade foi de fazer um barulho mesmo pra poder desmascarar o concurso, entendeu? E conseguiu. E conseguiu, claro! Você tem raiva da Andressa Uraque por conta dessa história? Que ela era apresentadora lá? Eu tenho pena dela. Pra mim, ela... Você tem pena da Uraque? Pra mim, ela é doida de pedra. Entendeu? Aquilo ali não é seu doida, vai ficar doida mesmo. Não tem jeito, Andressa Uraque. É, ela é doida mesmo. Mas ela também estava incluída nisso aí. Ela tinha sociedade no... Mandando um pouco de assunto, Tati. Você, muitos homens gostariam de um dia... Gente, mas encheu muito. É, pra você tomar tudo. Aí eu vou falar o nome dos homens. É, é. Ô, Tati, qual foi o lugar mais inusitado que você já fez amor? No avião. No avião? Que lugar do avião? Voando lá atrás. Banheiro ou... Não, no banco lá atrás. Eu peguei um voo de carnaval super vazio. E aí, bimba na chulipa. Mas você já estava com a pessoa ou você conheceu no voo? Conheci no voo. Era o comissário de bordo. É que lá... É que lá em cima deve dar uma coisa, né? O ar é... O ar é... O ar é feito? É... E foi bom, ô médio? Foi bom. Foi uma aventura inesquecível. Foi bom. Mas assim, eu fiquei com medo. Ficou com medo de se fazer. Ah, mas assim, eu gosto de aventura, né? Gosta, né? Gosto. Muito. Você chega mais fácil quando está no momento de... A minha cita. Eu acho que todo mundo gosta, né? De aventura, né? Ah, uma aventura. Ah, fica naquele... Quando o avião pousou, como é que ele voltou? Todo torto. A gravata aqui pro lado. Com a boca toda arrebentada. E eu como, me ajeitando. Fazendo a freira. Fazendo a linha. Não sei o que houve, é. Eu nem conheço. Meu Deus do céu. Eu ainda tô pensando... Que até calvou, é. Não, eu tô... Eu tô pensando, sabe em quem, cara? Tô pensando no Gabigol pelado. Ai, gente, chega de Gabigol. Eu tô pensando... Eu achava que o Gabigol era um cara que, meu... Ele, quando faz um gol, ele vira cambalhota. Isso. Então, mas virar cambalhota não significa que você é bom no trapézio, né, velho? É. São atividades diferentes. São atividades diferentes, né? Eu achava, sabia? Mas eu também achava, sabia? Ah, mas ele é muito bonito. É. Não, bonito não é. Eu achava que quando ele faz aquele... Eu achava que esse menino... Mas do que você me falou, eu tive a impressão de que ele é aquela pessoa que fica na cama e você tem que fazer tudo. Não sei se você... Se é isso. Mas a maioria dos homens são assim, né? Mas ele é desse perfil também ou não? Não. Porque do jeito que você falou... Mas é descansado. Não se preocupa em fazer pra satisfazer. Tipo... Trata como objeto. É, não. Assim... É, mais ou menos isso. Olha só. Aí eu também tô tratando ele igual objeto. Por isso que você começou a gostar de mulher também, porque os homens acabam não se preocupando tanto com o prazer feminino como uma outra mulher se preocupa quando... Na verdade, eu não tô pegando mulher atualmente, não. Isso foi mais no passado. É. No passado você pegou muita mulher? Peguei. Você prefere uma mulher ou um homem na hora do sexo? Um homem. Por quê? Ah, porque tem o pau, né? Você já recebeu convite pra reality show? Eu já participei de um... Desculpa, tá, gente? Imagina, imagina. Imagina. Acabei de receber o WhatsApp do meu... Do padre da igreja. Imagina. O padre do José Augusto... Eu fico com o pastor de você na cincada. Tentamos cortar, não. Não, não. Mas o reality. Então, é... Eu acho que hoje em dia reality virou profissão, né? Todo mundo quer participar do reality. Além de você divulgar, se divulgar. Se você tiver um produto, você divulga o produto. E é isso. Tô pra rolo. Você vai pra fazenda? Eu vou pra fazenda? Não recebi convite nenhum, não. Mas você nunca recebeu? Não. Não? Não. Mas você quer ir? Toparia? Toparia. Olha. André Suraki e Deolane seria a fichinha pra mim. É mesmo? Olha. Você já saía do canivete armado lá. Ah, pistolada. Eita. Tá doido? Nem fica fazendo cena, não. É de verdade o negócio. Com certeza. Já percebeu, né? Ai, eu amo. Hoje em dia, quem quer ir pra fazenda, falaram que tem que se aproximar, sabe de quem? De quem? Ficar amiga de quem? Irinaldo. Não, agora... É, o Irinaldo. O Irinaldo, certeza. O Irinaldo, todo mundo fica procurando ele pra entrar na fazenda. Irinaldo é verdade. Ah, o pessoal fica criando um monte de fake news pra poder ser linkado, pra poder entrar na fazenda. Mas não adianta que entra quem tem brilho, né? O Irinaldo... E quem mentiu? Quem mentiu? Ah, é todo mundo. Aquela Lisiânia é uma que mente todo dia. O Irinaldo é bem relacionado. Ele é ótimo, maravilhoso. O Irinaldo é bom. Agora é o seguinte, dizem que tem que ficar amigo hoje em dia da Galisteu. Ah, é? Fala que a Galisteu tá com moral, que o Carelli deu moral pra ela, pra ela ajudar a selecionar o elenco. Você viu isso, Tutu? Vi, vi, é verdade. Ela falou que quando ela vê algum perfil interessante, ela manda sim. Oi, Carelli, tudo bem? Vê essa menina aqui, o que você acha dela? Então, meu, começa a elogiar a Galisteu. Vou até parar de seguir o Roberto Just. Boa! Falou que a mulher… Chamou a Galisteu de… Chamou ela de brega, né? De brechó, aliás. Não tem nada a ver, né? É mó mancado o cara falar aqui. Pô, mulher maravilhosa. É. Sou fã da Galisteu. Fazenda… Tô zoando. É uma mulher maravilhosa. Gosto muito dela. Quem quer fazer pergunta? Posso perguntar? Pode. Ai, lá vem. Eu quero saber se você já recebeu muitas cantadas, muitas mensagens… Mais uma pro Instagram ali, de famosos mesmo. Se a galera te chama pra sair, no interesse de sair contigo, ficar contigo… Galera tem fetiche. Tipo, caramba, ela é polêmica, problemática, adoro. Procura ainda. Diminuiu um pouco, mas procura. Mas famoso também entra nessa lista? Famoso. Teve alguém que já te surpreendeu? Muito jogador? Muito jogador. A maioria? A maioria. Mas teve alguém que já te surpreendeu nesse sentido? Quem? Não posso falar, né? Ah, fala, amiga. Eu acho que não pega nada. É casado. É casado? E essa você já sabia que era casado mesmo? Tipo, que nem… Essa não, esse, né? Esse, é esse. Claro que sabia. Você se considera, no bom sentido, uma Maria Chuteira? No bom sentido? Já fui. Já foi? Já. Você ia no treino? Não. Maria Grade? Não precisa. O pessoal já manda a mensagem. É? Nunca fui nenhum treino. É jogador de tudo. Seleção, os times carioca, time lá de fora. Até de fora? Lá de fora. É mesmo? Japão? Júlio pra você. Japão. Olha a japonesada, velho. Vamos lá, não vai dormir não, né? Nunca precisei. Nunca precisei em treino nenhum, nunca. É porque, assim, esse porte atlético, né? Sempre, assim, quando eu era mais nova, sempre curti, assim, eu joguei futebol também, na época. Joguei no futebol sub-17 do Vasco. Olha que bacana. É, então, assim, eu sempre tive atração por jogadores. Eu vou te fazer uma pergunta, mas você não se ofende? Não, claro que não. Você jura? Porque pergunta, sabe, a gente fica... Já tô acostumada, já. Pode mandar. Você já fez ficha rosa? Nunca. Nunca fez. Nunca, na vida. Boa. Mas já te ofereceram. Juro. Não, sim. Sim. Muitas vezes. Já me ofereceram 100 mil, um árabe. É! 100 mil reais. 100 mil. E tu não pegou, não? Gente, eu não tô criando, não. É verdade. E tu não foi com o Raul? Não. Com o Aribaba? É que me explode aí. Ai, gente, xenofobia. Ai, já sei. Eu sou descendente de árabe. Ele aqui, ó. É? Nossa, eu me senti agora. Não, tô brincando. Os árabes são lindos. Mas, assim, eu tenho medo. Tem medo? Realmente, tenho medo. Mas era pra passar uma noite, três dias? Não, pra ir pra Dubai. Pra ir pra Dubai? Pra ficar um tempo. Olha aqui. Ah, igual a... Teve uma que veio aqui. Sim. Jaqueline. É, como é que é? Teve uma que veio aqui. Eles gostam muito de brasileira. É, né? Eu lembro também, gente. Ela esteve aqui. E ela falou que mandaram uma grana pesada pra ali também. É, vamos voltar. 100 mil, né? É dinheiro, hein? Caramba, gente. Já pensou que... Ou ia depostar antes ou não? Metade. Ou ia pegar lá? Da metade do cachê e lá. Olha, Rabirinho, por que que não pegou metade? Voltamos com o Chupim da Metropolitana. Além do canal Chupim do YouTube, hoje, Tati Sindel aqui no Chupim. Tati. Oi. Quais... O que você usa esse último minuto pra você se divulgar? O que você quiser se divulgar? Fica à vontade, suas redes, o que você tá fazendo? Então, gente, me sigam lá no Instagram, Tati Sindel Real. No Twitter, Tati Sindel. TikTok, Tati Sindel com dois L. E é isso. Vocês vão me seguir lá que vocês vão me acompanhar as novidades. Tati Sindel. Sindel. Eu falei Sindel. É Sindel. Todo mundo fala. Todo mundo fala Sindel. Tati Sindel. Tá bom? Entra aí no Instagram, dois Ls, o Sindel. Dois Ls no TikTok. No TikTok. No Instagram, é Sindel Real. E é Tati com I ou com Y? Tati com Y. T-A-T-Y-S-I-N-D-E-L. Isso aí. Tati Sindel. Tati, queria te agradecer. Obrigado por ter vindo aqui no Chupim. Eu que agradeço. Espero que você, esperamos te ver na Fazenda, na próxima edição da Fazenda. Com certeza. Vai dar babado. O Bartô é fã da Fazenda. Ele nem vê Big Brother, ele vê Fazenda. Eu gosto de Fazenda. É, eu gosto mais da Fazenda também. Queria mandar um beijo pro pessoal da padaria Astro Rei Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033 Jardim Paulista, Instagram Astro Rei Padaria WhatsApp 9, 43808017, que fez hoje o camarim da Tati Sindel. Olha que delícia. Gostou do camarim? Eu amei. Tô comendo tudo, vou levar pra casa, hein? Pode levar. Padaria Astro Rei. A gente volta segunda-feira. Bom descanso, bom final de semana. Juízo. E até segunda-feira com mais uma edição do Chupim. Beijo. Tchau, tchau. Bom final de semana. Bom final de semana, gente. Beijo. Tchau. 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 O que é isso?